E atenção, o Ministério da Saúde adverte, esta receita pode te deixar com água na boca. Brincadeiras à parte, para quem não me conhece, eu sou a Wanda Fernandes e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou estar ensinando a fazer uma empadinha de queijo com milho muito saborosa. Faz aí na sua casa porque vai ser sucesso! E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Então, vamos lá para os ingredientes! Nós vamos começar fazendo o recheio. Aqui eu tenho duas latas de milho, 200 gramas de mussarela, uma caixinha de creme de leite, Aqui é sal a gosto, uma cebola picada, 50 gramas de azeitona picada também, um tomate picado sem a semente, uma colher de âmido de milho, salsinha e cebolinha a gosto. Na panela, eu vou colocar um fiozinho de azeite, só mesmo para dar uma dourada na cebola. Vamos estar colocando aqui a cebola. Vamos dar uma leve dourada nessa cebola, não pode deixar ela ficar muito escura, porque o nosso recheio é bem clarinho. Nesse ponto, a cebola já deu uma murchada. Vou botar aqui acrescentando o tomate, Tomate e também a azeite e a cebola. Essa cebola fica uma maravilha! Dá até para vender! E o recheio, gente, vocês podem fazer aí, o recheio que vocês acharem melhor. Tem de frango, tem de palmito... Aí eu achei mais fácil, eu achei fazer essa daqui, que é de queijo com milho. Vou colocar um pouquinho só de sal. O sal é a gosto. Lembrando que não pode salgar muito, porque a azeitona já é salgada. Dá uma mexida aqui para esse sal misturar. Vou acrescentar agora o milho. São duas xícaras de milho. Olha como já está ficando bonito. Esse tempero refogado sobe um cheirinho tão gostoso. Deixe o milho dar uma esquentada aqui. Eu posso colocar também a salsinha e cebolinha. E é a gosto. Salsinha e cebolinha é muito bom. Se quiser colocar coentro também no lugar da salsinha, pode ser também. Aí vai a gosto. E a quantidade também. Pessoal, o amido de milho, eu coloquei aqui só um pouquinho de água. Umas duas colherzinhas de água para dissolver ele. Só para ele não empelotar aqui na hora de colocar na panela. Olha, está vendo? Dissolve ele. Não deixa ficar nem uma pelotinha, nem uma bolinha. E agora é só acrescentar ele aqui nesse refogado. Vamos dar uma mexida. E já pode também estar colocando o creme de leite. E uma caixinha de creme de leite. E aqui agora a gente vai mexer. Hum, então ficou lindo. Vamos mexer que aqui agora ele vai dar uma engrossada. E vai sair aí até do fundo da panela. Ele fica como se fosse um creme mesmo, né? Porque o amido de milho ajuda ele a dar essa textura. Olha como ficou. Gente, isso aqui está um cheiro. Está uma delícia. Ó, desse jeito assim. A gente vai esperar agora esfriar. Quando ele estiver totalmente frio. Aí eu vou vir com a mussarela. Dá uma boa misturada. E está pronto para a gente rechear nossas empadinhas. Enquanto ele vai esfriando. Agora nós vamos fazer a massa da empadinha. Que é muito fácil. Para fazer essa massa. É muito simples. Vamos usar quase um quilo de farinha de trigo. E um pote de 500 gramas de margarina. É quase um quilo. Olha, para dar a massa certinha. Para não ter erro. A medida é essa. De um quilo de farinha de trigo. Você vai retirar. Uma xícara. E vai estar usando aí todo o restante. De um quilo. O que vai sobrar é só essa xícara. E essa vai ser a medida certinha. O que vai sobrar é só esse daqui. Uma xícara. Você não vai usar. Está vendo aí? Está vendo aí? Esse é o tanto que sobra. E aqui nós vamos colocar a margarina. A margarina precisa estar gelada. Porque ela em temperatura ambiente. Ela não dá o ponto. Então eu vou terminar aqui de tirar a margarina. Mexer a minha massa. E eu já volto para mostrar para vocês. Como que vai ficar. Vamos até daqui a pouquinho. Pessoal. E assim ficou. A massa. Olha. Lisinha. Macia. Olha que linda. Agora nós vamos forrar. As forminhas com essa massa. Vamos fazer agora. As empadinhas. Vamos pegar um pouquinho. Uma bolinha de massa. Fazer as pequenininhas primeiro. A massa tem que ficar fininha. Viu gente? Não vai deixar ela grossa. Senão ela fica ruim. Empadinhas geralmente é muito recheio. E a massa é bem fininha. Olha que gostoso. Trabalhar com essa massa. Você vai tirando aqui as bordas. Tá vendo que facinha? Fica bem fininha. Aqui só. Retirar o excesso. Só isso. E aqui está. Já terminei. De preencher todas as forminhas de massa. Sobrou bastante massa. Vai dar para fazer mais um tanto desse. Apesar que a gente ainda vai fechar. Aqui. Olha como ficou. Bem cremoso. Eu despejei o queijo. Que agora aqui. O recheio já esfriou. Coloquei o queijo. Misturei bem. E é só rechear. E é só rechear. Sem dó. A empadinha. Vamos rechear todas elas. E depois nós vamos fazer a massinha. Para estar fechando essas empadinhas. E aqui está. Estou terminando aqui de fechar. A massa. Para fechar nós vamos fazer uma bolinha. Abrir ela assim na mão. Fininha. E fechar. Só isso. Sobrou esse tanto de massa. Caso vocês queiram. Pode também diminuir a receita pela metade. Pode ser também. Sobrou esse tanto de massa. Que eu vou terminar de fazer. Vai dar bastante. Aqui eu tenho 24 forminhas. Que é. 12 dessa maior. E 12 dessa menorzinha. Então rende bastante. Essa massa é ótima. Para trabalhar com ela. Uma massa macia. Lisinha. Olha. Como se fosse uma massa. Para fazer mantecal. Olha. Olha que maravilha. Só abrir ela. E fechar. A empadinha. Aqui a gente faz o acabamento. Nas bordas. Depois de fechar. Todas as empadinhas. Nós vamos agora. Pincelar. Aqui eu tenho. Uma gema de ovo. Está meio verdinho. Assim. Porque eu coloquei. Salsa desidratada. Eu bati bem. Uma gema de ovo. Com um pouquinho. Só de água. E a salsa desidratada. Também é a gosto. Eu estou sem o outro pincel. Então eu vou passar com esse daqui. Quem não tem aquele pincel. Nem esse. Pode passar também. Com as costas de uma colher. Também dá muito certo. Aí nós vamos levar. Para assar. No forno médio. 180 graus. Por de 20 a 30 minutinhos. Você vai ficando de olho. A hora que você ver. Que já está ficando douradinha. Já está pronta. A nossa empadinha. Olha. Essa salsa. É só para dar. Um charme. Fica uma gracinha. Eu vou deixar. A lista dos ingredientes. Logo abaixo. Na descrição. Desse vídeo. E assim ficou. A nossa empadinha. Olha. Abri ela. Para vocês verem. Vou mostrar bem de pertinho. O recheio. Está maravilhoso. Está muito bom mesmo. Está vendo o tanto que deu. Deu muito mais. Do que esse daqui. Que está na mesa. É porque eu não resisti. E comi também. Comi algumas. Linda. E ainda está quente. Por isso que eu não desenformei todos. Eu estava tentando desenformar. Mas está muito quente. Olha gente. Que delícia. Olha esse recheio. Chega a estar esfarelando. Um cheirinho tão bom em casa. Se você gostou. Deixe seu joinha. Que é muito importante para o nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.